Música Pais nossos que nos acompanham Em qualquer lugar, em qualquer destino, em qualquer dimensão Pais nossos que nossos sonos velam Nossas vidas guardam e nossos dias preservam Abençoados sejam todos os momentos de suas vidas Vividas por nós a cada chegada ou a cada saída Abençoados sejam vossa compreensão Vosso descontentamento, vosso amor Suas explosões ou silêncios Abençoados sejam toda dedicação, toda amizade E todo arrebatamento que lhes formam o coração Seja de forma aberta, escondida Exagerada, discreta Mas com emoção específica Abençoados sejam, portanto O caminho que nos indicam E o carinho que nos dirigem No sofrer dos descontentamentos E no prazer dos melhores sentimentos Pais nossos que estão na terra ou no céu Que vossas bênçãos sejam nossos troféus e referências Mais autênticas e sinceras do que se pode oferecer Muito além do que o simples dever Pai nosso que ninguém vê Mas só o conhece Quem nele crê Olá, boa tarde Para você a nossa homenagem Em forma de poesia para os pais O texto é do super Pai Evandro Lobo Que foi o último a aparecer Nas fotos E as fotos foram enviadas Pelo público cativo Que respondeu ao nosso convite E postou fotos com os pais E é dessa forma leve, doce Que a gente começa o meio-dia Em revista de hoje E tem mais emoção, viu? E como hoje é sexta-feira A gente faz aquele giro cultural Para você ficar atualizado Sobre o que tem de melhor na cidade Para curtir Fica ligado que tem muita coisa boa para contar É o nosso giro cultural E o que pode acontecer Quando se juntam talentos genuínos Da terra amazônida Para mostrar o melhor da música Em vozes e em instrumentais bem especiais Com certeza, muita emoção Um espetáculo imperdível É o que nós vamos ter hoje à noite No Teatro Manauara No show Encontros e Cantos A gente já se prepara para prestigiar Porque eu tenho dois convidados Muito queridos aqui Mais uma vez, Karine Seja bem-vinda Obrigada, Bia É um prazer estar aqui E Torrinho pela primeira vez, não é? Aqui é um prazer Conhecê-lo pessoalmente também Prazer todo meu E primeira vez aqui Com você Comigo Mas na TV Cultura já Várias vezes Não, não, estou falando no meio-dia Comigo pessoalmente Já te conheço já Pelas matérias, né? Porque antes eu ficava ali na bancada Só via pelas matérias Agora eu estou tendo a honra Aqui no meio-dia De ver as pessoas pessoalmente É um prazer muito grande Eu pergunto, Karina Que honra é essa, né? De divulgar esse momento Conta pra gente um pouquinho Desse projeto Esse é um projeto lindo É um encontro Entre quatro vozes Do Amazonas Davia Sayag Felicidade Suzy Zeca Torres E eu, né? Uma menina No meio desses medalhões Ainda Mas assim É um encontro muito feliz Porque é um encontro De muito aprendizado De muita partilha De toda a experiência Que nós quatro Já temos Fazendo esse trabalho Da música amazônica Aqui na nossa região E ao redor do mundo Então é um show Que vai ser bem dinâmico A gente vai cantar As nossas músicas Em blocos solo Mas também Vamos cantar juntos Em dueto E todos juntos No palco Em determinados momentos Do show Então assim Vai ser um momento Muito especial De muita partilha E de muito encantamento Pra quem tiver presente E como nasceu A ideia desse projeto? Isso foi uma ideia Da Pri, né? De vocês, né? Torrinho? Ana Priscila Nossa produtora Da Porto de Lenha Produções Que fez uma parceria Com o Ochi Bar Que é um bar Muito bacana Que tem aqui na cidade Nós conhecemos Que é um bar De comidas nordestinas E tal Que é nosso patrocinador E a Porto de Lenha Produções Que está estreando Em grande estilo Juntando esses artistas Que eu tenho a honra De estar junto Com eles Com essa menina aqui Mas já com trabalho De veterana É uma estrela Uma diva Eu chamo de diva Porque ela realmente É a caçulinha Do espetáculo Eu sou o bebê Mas assim O símbolo E a voz Que é o Davi Açayag A felicidade Com todo aquele carisma Com toda aquela alegria Dela no palco A nossa querida Karine Com esse talento enorme Com essa voz Doce, suave Maravilhosa E afinadíssima E a gente está procurando Sabe, fazer Juntamos uma banda Também muito afinada De jovens músicos Que estão com a gente Aí trabalhando Com muito Muito entusiasmo E estamos trabalhando Bastante Até ontem Trabalhamos até De madrugada Fazendo ensaios E tal Para fazer um espetáculo Legal hoje à noite E eu imagino Que para você Deve ser uma felicidade Uma honra Porque com essa longa Estrada Que você já tem Percorrida pela arte Pela cultura amazonense Hoje está reunindo Jovens talentos Como é que esse encontro De gerações É como eu falei Antes de tudo É uma celebração De amizade Amizade através da música Que para mim A melhor celebração Que se pode ter É amizade através da música 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 De uma série Que a gente possa fazer Também em seguida Que a gente possa reunir Também outros artistas Fazendo Talvez sei lá O Encontros e Cantos Dois Né Priscila De repente É isso que eu ia perguntar Essa é a primeira edição Com certeza Terão outras Esperamos que possam Fazer outras Porque Isso é nossa vida Isso é nosso Vamos dizer O nosso alimento espiritual Música Música Carine Com certeza Concorda com isso Em gênero Número e grau Você tá vindo aí De uma jornada Fora aqui de Manaus Conta um pouquinho Dessa tua trajetória E tua vinda O que você tá trazendo Aí pra gente também Carina Sim Eu tô desde março Em São Paulo Né A princípio Eu fui convidada Junto com o Igor Pra cursar Disciplinas Nos programas De pós-graduação Em música Da Unicamp E da USP Né Na área de etnomusicologia Devido a pesquisa Que a gente já vem fazendo Com a música local E também Fomos Por conta Da gravação Do meu segundo disco De carreira Que é um Projeto Que vai ser lançado Ainda esse ano No final desse ano Teve a produção Do norte-americano Matthew Parrish E foi gravado Lá em São Paulo Nos estúdios da Trama E participações Belíssimas Como do compositor Ginga Do pianista Fábio Torres Enfim É um trabalho Que a gente tá preparando Pra esse ano Depois de quatro anos Né De ter lançado Arraial do Mundo Que é o meu primeiro CD E agora A gente finalmente Vai poder mostrar Um disco inteiro novo Pra vocês E eu quero lembrar Que a Karine Vai estar aqui Na terça-feira Já adiantando Pros fãs dela Ela vai estar aqui Numa terça da beleza especial Que ela vai abrir O guarda-roupa pra gente Que ela também fala Né Ela tem todo um estilo Falei assim Gente a gente tem que trazer A Karine Que dia de terça Torrinha A gente fala aqui De moda e beleza E arte e cultura Por que não Né Então já quero adiantar Né Karine Por acaso Esse estilo É construído Por uma profissional incrível Chamada Vanusa Gadelha Um beijo pra ela Por estar sempre comigo Me deixando preparada Para as minhas Aparições públicas Não é E a gente vai conhecê-la Na matéria de terça-feira Viu Ótimo Gente eu quero agradecer Lembrando que tem sorteio No snap Temos um par de ingressos Então daqui a pouquinho A gente vai fazer uma foto aqui E você vai lá Vai dar print O primeiro a dar print Vai ganhar um par de ingressos Pra curtir Esse projeto lindo Esse show É um prazer recebê-los aqui Mas dia de sexta-feira É giro cultural Tem bate-papo Mas tem muita música E é isso que eu quero pedir Pra vocês agora Música pode ser? Pode Vamos lá Um, dois, três, quatro Entre pedras e montes Sozinha Ela escuta a voz amiga E recebe a missão O olho do sol Na carícia divina Violenta de amor Com sede Sem água Sem pão Maria Sem prêmio de morte Escuta Chora, rasga o coração O verde vale ao teu rincão Semeia flor na escuridão Maria Maria Chora, 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 menina Chora, menina Do teu pranto brotará A lágrima divina A lágrima divina Chora, menina Bela, o rio nascerá No muro das gotas A menina sorria Molhando seu corpo A luz do sol A terra se abriu Seu corpo molhado Vagando no rio Sem vestido branco De nuvem Maria partiu Maria 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 Sem prêmio de morte Escuta Chora, rasga o coração O verde vale ao teu chão Semeia flor na escuridão Maria Canta, canta, menina Canta, menina Do teu canto sairá A música divina Canta, menina Bela, o rio nascerá Canta, canta, menina Canta, menina O teu sonho acabou Canta, canta, menina Canta, menina Maria Maria se foi E ficou 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 Gente, eu tô aqui emocionada Sério Eu tô toda arrepiada Eu tô emocionada É um prazer muito grande Aqui do ladinho Eu tive a honra ainda De curtir o que vai rolar No Teatro Manauara Então faz só pra gente terminar Mais uma vez O reforço do convite Quem é que faz? Ó, hoje à noite Às 21 horas No Teatro Manauara Que fica no shopping Com o mesmo nome No shopping Manauara É... Informações 99148-3238 Passando na telinha E claro, agradecendo também Aos nossos apoiadores TV Cultura Oshibar Marjon Gráfica Belvedere Vision Free The Voice Alex Pazuello E Sérgio Cardoso Ingressos ainda à venda Tomara que esteja acabando Tá quase acabando Na verdade Não, bilheteria do teatro Mas até ontem Eu soube que já estavam Quase esgotados Mas não seria Pra menos, né gente? Então, a gente tem Um par de ingressos No Snap da Bi Então, corre lá Adiciona o primeiro A Dar Print Leva Obrigada, gente Obrigada, Bia Só que a gente vai Continuar com música Sabe por quê? Hoje a gente também Tá celebrando aqui No meio-dia O Dia dos Pais Antecipadamente E a gente tem Um encontro aqui De gerações Entre pais e filhos Que no próximo bloco A gente vai conversar Por enquanto a gente ouve Vamos lá? Bora Simbora Ó o prazer Chegou a hora Dessa gente Braseada Mostrar seu valor Eu fui a penha Fui pedir a padroeira Para me ajudar Salve o morro do vintém Segura a saia E eu quero ver Eu quero ver o tio Santo Capandeta Para o Moçambar O tio Santos Tá querendo conhecer A nossa batucada Anda dizendo Que o molho da manhã Melhorou seu prato Vai entrar no Cuscus A Carajé E a Pará Na Casa Branca Já tem sua batucada De Uiô Iaia Brasil Esquentai Vossos pandeiros Iluminai Os terreiros Que nós Queremos sambar Há quem sabe Diferente Outras terras Outra gente Um batuque É de matar Batucada Reunir Vossos valores Pastorinhas E cantores Expressões Que não tem paz Só que o Brasil Brasil Esquentai Vossos pandeiros Iluminai Os terreiros Que nós queremos sambar Brasil Esquentai Vossos pandeiros Iluminai Os terreiros Que nós queremos sambar Oh, 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 oh Sambar Oh, oh, oh Sambar Oh, oh, oh Sambar Oh, oh, oh Sambou, sambou Sambar Oh, oh, oh Sambar Oh, oh, oh Sambar Oh, oh Amamos do nosso lado Não é não? O clima de união e companheirismo Está no ar aqui no Meio Dia em Revistos Nossos convidados Aceitaram participar do quadro mais desafiador do programa Vamos conferir como foi o desempenho deles? Confira agora o desafio meio-dia especial do Dia dos Pais O desafio meio-dia de hoje está em clima do Dia dos Pais E para isso a gente convidou quatro artistas, pais e filhos Para participar de uma prova bem radical Vou conversar um pouco com eles para saber o que eles estão esperando Quais são as expectativas dele do Brasil? Você já participou de alguma coisa parecida com o que você vai fazer hoje? Nunca na vida Estou nervoso, com medo de cair, com medo de afogar Ainda bem que não acontece, né? Mas qualquer coisa tem seu pai aqui Também é a primeira vez do senhor para participar de uma prova radical dela? Primeira vez também Quais são as expectativas? Ah, legal, né? Vamos brincar e ao mesmo tempo fazer um desafio, né? A gente tem aqui também o Marcos Vinícius Talento Revelação aqui da Terra Marcos, primeira vez fazendo uma prova como essa? Primeira vez, primeira vez sim Vamos se divertir, né? Não sei o que esperar não Mas espero não cair pelo menos E o Paisão, o que você está achando dessa experiência? Ah, tranquilo, né? Creio que vai ser uma brincadeira saudável Vai ser um desafio muito bom E todo mundo vai ser vencedor no final E quem vai dar mais detalhes sobre a prova que vai acontecer aqui no desafio de hoje Eu vou conversar com o João Guerra Que é diretor comercial do Praquirumo Uma plataforma que presta serviços de ecoturismo e atividades aqui na natureza João, fala um pouco de como é que vai ser esse desafio de hoje Então, as duplas, né? Pai e filho vão remar de SUP Que é o stand-up paddle até o posto ali flutuante E lá eles vão trocar, vão pegar o caiaque E vão remar de volta aqui pra Marina Rio Negro João, eles não são atletas É a primeira vez de todos eles aqui nessa prova Quais são as dicas pra quem vai começar a fazer essa atividade? Quais são os cuidados? É, aqui os organizadores que prestam serviços são muito capacitados Antes da atividade eles passam toda a instrução pra quem vai participar O que pode, o que não pode fazer Não tem muita restrição É uma atividade leve, criança pode fazer Idosos de até 70 anos podem Depende do ritmo que você vai colocar ou não Então é bem tranquilo A missão de hoje vai ter como cenário a Marina do Rio Negro Que oferece aventura, ecoturismo e atividades de lazer em harmonia com a natureza Os participantes começam a receber as instruções para a primeira parte da prova O percurso de ida vai ser feito de stand-up paddle E nas primeiras remadas, o Dudu já demonstra algumas habilidades com a prancha O SUP é só um aquecimento para os competidores O objetivo é chegar até o posto onde estão os caiaques Enquanto o Eduardo e o Edeilson dão uma aula de equilíbrio na prancha O Marcos e o Dudu ainda encontram algumas dificuldades no meio do caminho Mesmo assim, todos conseguem alcançar a estação Concluída a metade do percurso E olha o que vocês acharam Rapaz, cansei o braço, olha O negócio estava forte, o bazeiro Mas deu para chegar, né? Foi bom Mas quem deu um show mesmo foram os pais, né? E aí vocês acharam que é fácil, difícil? Primeira vez? Não, show de bola, muito legal, né? Primeiro exercício e segundo essa natureza que nós temos, né? Marcos Vinícius, o que aconteceu ali? Você se desequilibrou, quase derrubou também o Dudu O que aconteceu? Ah, eu caí mesmo, foi isso aí Eu tentei acelerar ali, mas aí acabei perdendo equilíbrio Acabei caindo para frente, mas foi legal Estava quente mesmo, deu para aproveitar e se refrescar A segunda fase do trajeto vai decidir os campeões do desafio Marcos e Edilson saem na frente Logo atrás, Dudu e Eduardo tentam alcançar os colegas Mais difícil é se concentrar na prova Quando se está rodeado pelas belezas paradisíacas Da Marina do Rio Negro Apesar das distrações, deu vitória para Marcos Vinícius e seu pai Edilson Cruz Desafio concluído e parece que alguém andou treinando, praticando É verdade isso? Não, a gente só se divertiu mesmo E acabamos chegando primeiro por pura sorte Mas o que valeu foi a diversão Obrigado pela oportunidade E é isso aí, se precisar de mais desafio, a gente está junto também E o que você acha que ajudou aí nessa fase da volta no caiaque Esse sincronismo entre vocês O que foi aí, foi mesmo uma coisa de intuição? Para a marinheira de primeira viagem, nós conseguimos manter um desempenho bom Não foi difícil encontrar um equilíbrio Com esse vento batendo, gostoso Essa natureza ao nosso redor Contribuiu, tudo contribuiu para dar tudo certo Mas gente, o legal desse desafio meio-dia é realmente a interação entre pai e filho E nisso todos eles deram um verdadeiro show, não é verdade, Dudu? Isso mesmo, é a primeira vez que eu brinco de caiaque com o papai, né pai? E foi ótima a experiência Ficamos em segundo lugar Quero agradecer a minha mãe, a minha irmã Ao meu cachorro Lipe, obrigado Lipe também por tudo E foi ótima essa interação, né pai? Legal, né? Esse desafio bem alegre, bem gostoso aqui na natureza E eu acho que ganha a música, junto com a cultura, a música e o esporte Gente, eu gostei de ver, de sentir aí esse espírito de competição amigável entre vocês Lembrando que o desafio meio-dia é apenas... O nosso intuito é esse, né? A gente queria celebrar essa relação entre pai e filho Relação musical, não é? Vocês ganharam, não é verdade? Vocês ganharam Edilson e Marcos Vinícius, pai e filho Nós ganhamos experiência E o segundo lugar, como você falou, segundo lugar Dudu, que já é conhecido aqui no meio-dia em revista E o querido Edu Banjo pela primeira vez Pai e filho também E a gente queria, né? Agora eu pergunto, quem vai me responder? O que é mais difícil, cantar ou remar? Remar É, pra mim é remar Porque isso aqui a gente tá acostumado desde pequeno, né? Naquele meio musical, então é mais fácil Agora remar pela primeira vez é difícil E essa sincronia, foi realmente uma intuição? Foi por acaso? Como foi marinheiro de primeira viagem mesmo? Foi sorte de principiante? Ah, um pouquinho de cada, né? Conseguimos ali pegar o jeito rapidinho Assistindo na TV, nas competições também, né? Estamos nas Olimpíadas Então, pegamos um pouquinho da experiência Inspirou, né? É verdade, espírito ali Em 2018 eles já foram contratados já pra Olimpíada Que maravilha E como que é essa relação, agora musical, rapidamente Assim, porque a gente tem mais conversa no próximo bloco Mas já adiantando Eu queria, primeiro, Edu e Dudu A relação começou, como que foi a relação entre pai, filho e música? É que a minha família é de músicos, né? Meus tios, meu pai tocava Os primos Aí o Dudu desde pequenininho vem vendo, né? A gente tinha um grupo na família, a gente brincava E o Dudu participando, aí começou, né? Com 10 anos, 12 aí Chegando aí, a gente viu que ele tinha uma certa aptidão pro instrumento E começou entrando na família, tocando com a gente E depois, na adolescência, agora nós estamos tocando profissionalmente na noite E como é ser filho de Edu do Banjo? Muita responsabilidade, né? É, porque onde você chega, você faz alguma coisa errada e já leva carão, né? Pô, filho do Edu, pelo amor de Deus Tá fazendo coisa errada aí, não sei o que Não, mas é um prazer, né? É um orgulho gigantesco onde você chega, assim, né? Tem um reconhecimento, né? Pô, seu pai tem reconhecido aqui, não sei o que Principalmente no mundo do samba, né? E é uma honra gigantesca, né? Isso aí, parceria Marcos, qual é, assim, a grande influência que seu pai exerce na sua vida, na tua carreira musical? A grande influência é de ser um cara de bem pra vida Ele me instigou a tudo, sabe? Tanto musicalmente quanto pra ser uma pessoa de caráter, enfim E a música é só um detalhe, no fim das contas Mas é um cara incrível, assim E como é ter o Marcos Vinicius seguindo seus passos, Edilson? Ah, é um grande prazer, né? Eu agradeço a Deus, o filho que ele me deu, né? O caráter desse menino E todo do seu lado pra apoiar no que ele decidir Apoio que ele precisar, eu estarei sempre do lado dele É uma grande alegria ter esse filhão E é uma grande emoção pra mim ver essa relação, essa influência Essa parceria na música e na vida Pra terminar esse bloco, eu queria que vocês, pais Vivenciando essa missão que é ser pai Eu queria que cada um, de repente, deixasse aí uma mensagem Eu não sei se os pais de vocês ainda estão aqui no plano terrestre com a gente ou não Queria que cada um de vocês deixasse também uma mensagem Para os papais que estão assistindo ao meio de em revista Edu? É, é, dá uns parabéns pra dia dos pais no domingo, né? É um orgulho ter o Dudu como meu filho, né? De parceiro, né? E como eu dizia, pra pessoas que já perderam o seu papai Como eu perdi o meu Fica a mensagem do poeta João Nogueira e Paulo César Pinheiro Que diz assim A vida é uma ilusão A morte é uma missão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Maravilha, muito bom E eu completo ele O meu medo maior é o espelho se quebrar Então a geração vai passando E os ensinamentos, né? A educação E a música vai passando A geração, né? E a responsabilidade aumentando Em primeiro lugar Sempre Não é não, Marcos Vinícius? Edilson, quer deixar uma mensagem para os papais também? Ah, sim A mensagem que eu quero deixar é que Em primeiro lugar Um feliz dia dos pais Para todos os pais, né? E deixar uma mensagem que Pais Amem seus filhos Procurem educá-los Que seu filho seja um bom cidadão Um bom ser humano Tenha um grande caráter acima de tudo Para que o nosso amanhã Nós possamos esperar Um amanhã melhor Para a nossa sociedade Para todas as famílias Feliz dia dos pais a todos Falou por todos nós E muito bem Olha, para que esse desafio Meio dia acontecer Se a gente teve aí A união de muitos parceiros Eu vou fazer os agradecimentos E já já a gente canta mais Tá bom? Vamos, gente Eu quero agradecer imensamente A toda a equipe de profissionais Super competentes Que nos recebeu lá Na Marina do Rio Negro A Praque Rumo Que é uma plataforma online Que presta serviços de ecoturismo E atividades na natureza Foi fundamental Para a gravação de mais Esse desafio meio-dia Quem quiser conferir Sobre turismo de aventura É só acessar Praquerrumo.com.br Quero agradecer ao Juliano Rodrigues Da Amazon Sup Que foi super atencioso Com a nossa equipe de reportagem Se você gosta Ou quer experimentar O Stand Up Paddle É só entrar em contato com eles Pelo 981 17889 Ou pelo site Amazonsup.com.br Também agradeço Ao apoio indispensável Do Wilneri Da WR Locações Que disponibilizou a lancha E cuidou da segurança E do transporte Da nossa equipe de reportagem Durante a gravação Na Marina do Rio Negro O contato da WR É 984-3394 9499 Certinho? A Marina do Rio Negro Está localizada Na Avenida Litorânea Sem Número Condomínio Marina Tauá No bairro Tarumã O site é o marinadorionegro.com.br Para os telefones De contato aí Mais telefones É o 323407 94 Ou o 992-18-44-5 Bom, gente Depois dessa aventura Ecológica Nada melhor que música Um pouco mais De Dudu Brasil Marcos Vinícius E seus pais Vamos lá? Bora Hora de avaniar, né? Eu quero ver você mandar A razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Eu quero ver você mandar A razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Quero ver você mandar A razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Se toda hora é hora De dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo Fato consumado E vou-me embora Não quero mais A mais A mais Me aprofundar Nessa história Arreio os meus anseios Meio, meio Vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor Me beija a boca Que louca Que louca Eu quero é viver em paz Por favor Me beija a boca Que louca Que louca Bora, Bia! Que dê-dê, que dê-dê-dê Fada oi Eu quero ver Você mandar A razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Olha o sapato aí Você mandar A razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Toda hora é hora De dar decisão Eu falo agora No fundo do mundo Fato consumado E vou-me embora Não quero mais No mais Não mais Me aprofundar Nessa história Arreio os meus anseios Meio, meio Vivo de memória Eu quero é viver Em paz, por favor Me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver Em paz, por favor Me beija a boca Que louca, que louca Que louca, que louca E a gente volta com o Meio Dia em Revista Especial Dia dos Pais, com esses pais e filhos aqui talentosos, Dudu e Edu. Eu vou conversar com vocês e depois eu converso, agora eu quero saber um pouquinho da carreira. Como é que está? Hoje vocês estão trabalhando juntos ou cada um tem a carreira separadamente? Como é que está isso? É, a gente trabalha juntos, né? Sempre que tem algum convite, sempre chamo o papai, quando tem ele ele me chama, a gente está sempre nessa parceria aí, né, pai? Isso aí. E o samba é isso, né? O nosso ritmo é mais o samba, né? Chorinha, o MPB, né? E a gente vai levando essa onda aí, tocando junto, Dudu tem postado nas redes sociais e nós tivemos o ano passado o privilégio de o convite do Marco Mion, da Corrimã da TV Record São Paulo. Vocês foram para São Paulo? Estivemos lá no Legendares. Conta pra gente. Ah, foi um negócio muito bom, né, rapaz? Eu recebi a mensagem, né, da produção de lá, eu pensei que era mentira, né? Porque o cara tinha um negócio desse. Aí era verdade, era para a gente, para você, na TV Record, em São Paulo, no programa Legendares, né? Falei, pô, é um prazer, vamos lá. Nós fizemos, inclusive o nome do quadro é Talento, Tamanho e Família, né? Ou seja, mostrando o talento do pai e do filho, né? Essa relação da geração de música que vai passando, né? E foi um prazer, fizemos entrevistas, solamos brasileirinho lá e foi, abrimos uma porta. Dividimos o palco com a Paula Fernandes e com o Dinho Ouro Prito. Nossa, deve ter sido uma honra enorme. Foi legal, show de bola. Isso, foi um prazer. Quem quiser ver, vocês têm disponível nas redes sociais? Tem, tem na internet, no YouTube. Como é que é, como é que está o endereço de vocês, para quem quiser conferir? Então, no Facebook está Dudu Brasil, né? Certo. Eu acho que é lá Dudu Brasil que me acha. No Instagram é Du Underline Brasil. Certo. E no Snap, eu tenho o Snap, só que eu não lembro qual é, mas tenho lá também. Eu vejo, está no Instagram, quem tem o meu Instagram, vê lá. Mas você está usando o Snap? Eu uso. Da última vez, você falou para mim que estava meio cá, meio lá. As fãs querem te seguir. Aí, olha que legal, né? Com essa amizade do pessoal do samba, todo dia nós fomos convidados no Carnaval do Rio desse ano, nós participamos no Rio de Janeiro. E nós fomos na casa da Dona Ivone Lara, a grande dama do samba. Sério? O filho dela morou em Manaus, meu amigo, o Lara, né? E nos convidou, Dudu esteve lá, fizemos o vídeo com a Dona Ivone, 95 anos. Cara, eu sou o Papa Goiabe, eu sou do interior do Rio, imagina. E coincidentemente, estava o pessoal da Portela, da Grande Rio, a turma toda. E o Dudu foi convidado pelo Marquinho de Oswaldo Cruz, esse ano agora, dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba. Dudu vai cantar no Trem do Samba, que vai da Central do Brasil até Madureira e Oswaldo Cruz. Tá, estou gostando de ver. Participação aí do Brasil. Daqui a pouco já está mais para o Rio que para Manaus, né? É parceria, né? Cultural. Mas isso vem desde o papai. O papai dos anos 80, ele fazia a ponte, né? Rio, Manaus, então ele trazia artistas do Rio para cá, né, pai? Que maravilha. Marcos Vinícius. E aí, como é que é? Vocês se apresentam juntos? Como é que está o trabalho? Agenda? Normalmente, não, né? A gente já fez mais trabalho juntos. Eu tive a honra agora, então? Foi uma honra, então, juntar os dois cantando, né? É verdade. Nossos horários não se embatem muito, não. Eu passo muito tempo fora ele também de casa e até para se encontrar mesmo para conversar um pouco é meio difícil. Mas a gente não anda mais se apresentando. Já fizemos muito show juntos. Marcos Vinícius hoje faz parte aí do Projeto Novos Talentos. Isso, eu estou no Projeto Novos Talentos Manaus. Foi uma honra recebê-lo recentemente aqui. Eu agradeço demais o convite novamente de estar aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer, de coração, foi um programa muito especial recebê-los aqui, parabenizar mais uma vez. Meio dia sempre de portas abertas. Valeu aí pelo espírito competitivo, espírito das Olimpíadas. Não é? Isso aí é. Muito obrigada. Agora, antes de eu me despedir, eu tenho que agora dar o resultado da nossa promoção Pés do Papai, que rolou aí durante a última semana, com a Caçara Nail. Esse é o nome da ganhadora que vai poder presentear aí o seu pai, é a Naine Carvalho. Parabéns, a produção vai entrar em contato com você e seu pai vai ganhar aí um dia maravilhoso, bem relaxante, lá na Caçara Nail, no segundo piso do Amazonas Shopping. A equipe vai acompanhar esse dia e na Terça da Beleza, a gente vai mostrar tudo com muito carinho para você. Gente, eu quero agradecer, mandar aí um beijo para todos os papais de Manaus, do Amazonas, todos os pais que estão acompanhando a gente. Um beijo no coração de todos vocês. Um feliz dia dos pais. O pai que está com a gente, o pai que já partiu para o plano espiritual, receba aí as nossas orações também e o amor é para sempre, nada acaba, o amor. Então a gente celebra o amor com música. Vamos lá? Com homenagem aos pais. Para todos os pais. Linda música, vamos tentar fazer aqui com muito carinho. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava, lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu muitas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava quem fizera a estripulinha, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. Salve, brilho do Nogueira! Sol se ponha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia, pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio roubo e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar ao sol voente.